O sangue vai no mar e também na chica O chão vira a voz também da antiga A mulher que ama também odeia E tudo que dá é a mudança é escasseira Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Você me derrubou A minha voz não ouviria A minha bebê volta E sempre me recolhe na hora que se veia Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Escasseira, escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira O fim do meu chico e o jogo intuí E no seu esprezo e o jogo me procuro Não se pegue em surpreensar O amor que meu cérebro fraco Não se pegue em surpreensar O amor que meu cérebro fraco Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Você me derrubou A minha bebê volta E sempre me recolhe na hora que se veia A minha bebê volta E sempre me recolhe na hora que se veia Escasseira, escasseira Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Tudo que eu vou te ver Eu só vim quando vem E no seu esprezo e o seu esprezo Eu já vou meu orgulho Não se pegue em surpreensar O amor que meu cérebro fraco Não se pegue em surpreensar O amor que meu cérebro fraco Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Escasseira, escasseira Tudo que dá é a mudança é escasseira Foi eu que chamar Eu só vim quando vem Foi eu que chamar Eu só vim quando vem Mas eu vim quando vem Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Foi eu que chamar Eu só vim quando vem Eu só vim quando vem Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho 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 Eu só vim quando vem É o que chamar Eu só vim quando vem Eu só vim quando vem Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Vou me chamar Eu estou aqui pra皆さん Eu estou aqui pra forehead Agora eu me chamava Eu estou aqui pra veo Esse sonho meu! Sonho meu! Sou eu, sou eu, vai buscar igual aonde Eu, vai buscar igual aonde Sou eu, sou eu